Salve, séculos jamais são erros, labortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais hastes podemos espalhar no céu para sempre brilhar? Virei uma linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os bons crentes de todas as atades, a Deus vem de sempre louvar. O céu tem muitas saudades, as glórias que há em que vem. Oh, que gozo meu bem, quando eu vi meu Senhor. Oh, que gozo meu bem, quando eu vi meu Senhor. Oh, que gozo meu bem, quando eu vi meu Senhor. Oh, que gozo meu bem, quando eu vi meu Senhor. Jesus amado, querido Deus, meus irmãos, eu gostaria de passar rapidinho com os irmãos. Amanhã eu estou fazendo três anos de uma caminhada com Jesus. Nasci para Jesus no dia do meu aniversário. Amanhã eu estou aniversariando. Uma alegria enorme viver na presença do Senhor. Preparei o meu CD, estava nos planos de confeccionar agora para amanhã. A gente está distribuindo uma pátria com os irmãos, mas não está na minha vontade. É na vontade do Senhor, e não deu certo para amanhã. Irmãos, mas eu acredito que daqui para o final desse mês, eu já estou com certeza. Diga amém, igreja. Diga amém, igreja. Todos já pegaram? Está faltando um. Pronto. Vamos aguardar. A Bíblia diz que nós temos que esperar. uns pelos outros. Está chegando o seu, meu filho. Pronto. Qualquer coisinha, pronto, está vindo. Oh, aleluia. Novado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje pela manhã tivemos consagração. Tivemos batismo. Tivemos um evangelismo abençoado, irmão. Onde a gente vê a necessidade, irmão. De muitos que estão lá fora, precisando dos mensageiros do Senhor Jesus. Pegou todos? Oh, aleluia. Quando eu falar, pode ser a igreja primeiramente com o corpo, e depois bebe o sangue, aleluia. Porque eu recebi o Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão. Aleluia. Levante para o alto pão, que é o corpo. E tendo dado graças, o partiu e disse. Isso foi o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver encerrado, Ele tomou também o cálice. Levante o cálice para o alto. Aleluia. Dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto, todas as vezes que me medes, em memória de mim. E a igreja do Senhor, pode ser a igreja. Oh, glória. Amém. Glória, 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 glória. Oh glória Galeria Glorifica a igreja Oh gloria Muitos talvez não estão entendendo O que está acontecendo agora Nesse momento Mas o Senhor agora Ele derrama Um salto e fortalecimento Espírito Santo de Deus Espírito Santo da verdade Glorifica a igreja Glorifica a igreja Oh gloria Você que ainda não participa Mas aí um dia você vai participar E você vai ver aqui um momento maravilhoso Espírito Santo de Deus Ai Jesus Você vê pessoas Pai que estão participando Aleluia Participado Meu Deus E o Senhor já está Dando um novo brilho Pai No seu olhar Senhor O Senhor já está Meu Deus Dando força Agora ao teu servo Aleluia Meu Deus Meu Deus E meu Pai Aleluia 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 Receba Receba aí Esse toque Do Senhor Na tua vida Meu Deus Olha o Senhor Curando as Enfermidades Da alma E do espírito O Senhor O Senhor já está Fazendo milagre O Senhor já está Fazendo maravilhas Meu Deus Que quem não se eu Começa agora A sentir também Senhor Oh Jesus Começa agora Pai A colocar uma alegria Especial Senhor Na vida de cada um Senhor Porque a cada dia Senhor Nós iremos te louvar Iremos te exaltar Na alegria Ou na tua igreja Diga comigo Senhor Meu Deus Diga Senhor Meu Pai Muito obrigado Por essa oportunidade Que está participando Do teu corpo E do teu sangue Diga Senhor Quando eu me levantar Que eu vinha Me levantar Renovar Fortalecer Para que em 2013 Eu vinha Ter forças Para anunciar A tua palavra E ganhar Muitas vidas Para ti Diga Jesus Obrigado Diga Jesus Obrigado Fica de pé Louvando igreja Eu louvarei ao Senhor Na alegria Onde eu Onde eu Na dor Diga igreja Cantarei Ele é o que? Ele é o que? Ele é o mesmo amado Ele é o meu Senhor Ele é o que? Ele é o que? Ele é o mesmo amado Ele é o meu Senhor Vamos juntar as cadeirinhas Louvando Junta Louvando Eu louvarei ao Senhor Além de uma dor Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Alegrinho O Senhor Diga igreja Ele é o que? Ele é o que? Ele é o que? Ele é o mesmo amado Ele é o mesmo Senhor Ele é o que? E veja a mim Oh glória Deus que você recebeu São glória Aleluia Vou convidar aqui algumas guerreiras Aqui na frente irmão Aleluia para que possa receber A consagração Para que venha trabalhar No ano de 2013 Lá da congregação da Vila Mãe do Sábio Cadê a irmã Antônia? Cadê a irmã Antônia? A irmã Tânia Lá da Vila Mãe do Sábio Bem para cá para perto do altar E a irmã Terlânia E a irmã Terlânia Aleluia E a irmã Iris nesta noite Ela vai receber também a almoção Aleluia A consagração como missionária Ela que está na batalha com o pastor A Maurinho Aleluia Já pode dobrar o joelho Aleluia Aqui na congregação Eu quero convidar a irmã Cátia Cadê a irmã Cátia? Aleluia Cadê a irmã Edililda também? A irmã Edililda Aleluia Cadê a irmã Jardim também? A irmã Jardim hoje Ela vai ser levantada a missionária da igreja Aleluia Aleluia Vai trabalhar no campo missionário Cadê a irmã Cátia também? A esposa do obreiro Paulino Aleluia Vai ser levantada também Como obreira da casa de Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Para que nós venhamos trabalhar mais Nesse ano de 2013 Aleluia Cadê a irmã Deus Irmã E a irmã Luísa Cadê a irmã Luísa? Com as sobriras da casa do Senhor Jesus Aleluia Eu creio que mais pessoas Deus vai estar levantando Aleluia Os irmãos a qual não estiveram ali na sede Domingo passado Onde foi feita a consagração Vou convidar o Diário Marinaldo Aleluia Ele que há muito tempo já está conosco Vem para cá Diário Marinaldo Fica aqui do lado direito Aqui do altar do Senhor Jesus Aleluia O Diário Marinaldo irmão Teve um tempo conosco Ele foi Depois voltou Ele vai ser levantada para o Espírito Da igreja Para que também possa trabalhar na casa de Deus Pode obrar no seu joelho No filho Então às vezes você não vê ele aqui no altar Mas ele está ali Às vezes na semana Ele não pode Mas sempre no domingo Ele está presente E também participando Ativamente da igreja O irmão Daniel Ele vai ser levantado Ao obreiro da casa de Deus Aleluia Ele que tem o desejo De ser um pregador do Evangelho E um guerreiro Que vai ficar aí na parte Assim demais Mas a parte bruta da igreja Assim o trabalho mais pesado Que vai estar comigo É o irmão Roberto É para cá o irmão Roberto também O irmão Roberto Ele não vai ser muito de orar Ele não vai ser muito de pregar Mas ele vai fazer Aquela parte mais grossa Que é quando precisar Ele vai cair no campo Juntamente conosco Hoje Era para ser também Mais pessoas Irmão Chama a Bete também A Bete Chama ali a irmã Bete Fica uma pessoa lá Com as tiras Era para nós estarmos Levantando outras pessoas Que nós vamos deixar Para o mês De abril Aleluia Aonde Nós vamos iniciar O trabalho No mês de abril Aonde nós vamos estar Saindo com as equipes Do campo Trabalhando Para Cristo Jesus Amém Igreja Aleluia Eu vou pedir o Pascoal Maurinho Para derramar O óleo Sobre a cabeça Dos amados irmãos Aleluia Miranda Pegue mais lá Óleo Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus E quando o Pascoal Maurinho estiver Passando Glória Nós vamos estar Orando Para que Deus Venha Abençoar E dar força Muitos podem até dizer Ah mas fulano Precisa isso Precisa daquilo Quem vai fazer Irmão É Jesus Cristo De Nazaré Apenas irmão Nós fazemos Aquilo que o Senhor Ele manda Aquilo que o Senhor Ele ordena A sua hora E o seu momento Vai chegar O que nós temos Que fazer É justamente isso Está buscando Ao Senhor Jesus Glória Louvado seja o nome De Deus O azeite Que simboliza A unção Glória Meu Deus Leva um pouquinho Estenda as mãos Para cá Igreja Aleluia Maravilhoso Deus E a terra Pai Ó Deus Amado Querido E santo Pai O teu servo Agora vai derramar O azeite Agora Pai Sobre a cabeça Meu Deus Da tua filha Que está sendo levantada A obreira Da tua casa Meu Deus Pai Que o Senhor Me abenço Passe Abençoa também Meu Deus A outra Tua serva Pai Que vem Usada de fidelidade Senhor Aleluia Pai A tua filha Meu Deus Que é um exemplo De força E de superança Aleluia De superação Meu Deus Juntamente Pai Com a tua serva Que também tem Trabalhado na tua obra Meu Deus O Senhor Está levantando Pai A obreiras Da tua casa Senhor Ó Deus Que elas venham Amar Meu Deus E valorizar O que elas estão Recebendo Pai Pai Agora Meu Deus Está recebendo Pai A consagração De missionários Meu Deus Pai Que o Senhor Vem estar com ela Pai Juntamente Com a tua filha Também Meu Deus A qual Senhor Está ali ao lado Do seu esposo Meu Deus E a partir de agora Será que São a área Lívia Pai Meu Deus A tua filha Senhor Que tem ajudado Ali naquele trabalho Também Senhor E eu te ouro Meu Deus Que aquele trabalho Tem crescido Elas estão Agora recebendo Pai Essa consagração Meu Deus De obreiras Senhor Ó Jesus É irmã Car Meu Deus A qual Tem um talento Senhor A qual Meu Deus O Senhor Deu esse dom Senhor A ela Meu Deus Aleluia Um talento Assim Maravilhoso Eu creio Senhor Que como Eu prego Agora Meu Deus Ela vai se Empenhar Mais Senhor Meu Deus O teu servo Que vai receber Agora Pai Esse óleo Meu Deus Será consagrado A presbítero Da tua casa Pai O irmão Daniel Meu Deus Que muitos Não davam Nada por ele Mas está aí Meu Deus Ele quer Ele ser um pregador Do teu evangelho E hoje Juntamente com o irmão Roberto Estão sendo levantados Eles como emprego Meu Deus Na tua casa Pai Para que nesse ano De 2013 Pai Eles irão se juntar Meu Deus Aos que em abril Meu Deus Também estarão sendo levantados Senhor Ah Meu Deus Amado Querido e Santo Eles estão sendo levantados Meu Deus Para ajudar Meu Deus Na tua obra No crescimento Na expansão Meu Deus Do teu evangelho Meu Deus Agora Como prometo Senhor Aleluia Como ministro Do teu evangelho Eu declaro agora Dos teus filhos E as tuas filhas Consagrados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E que poder de Deus Desça Siga a vida dele Diga o meu Deus Diga o Senhor meu Pai Abençoa o Senhor meu Pai Abençoa os teus filhos Abençoa as tuas filhas Agora é contigo Agora é contigo Que eles venham fazer O que precisam ser feitos Para que o teu nome Venha ser glorificado Nesta terra Através De vossas vidas Diga Senhor Diga o Senhor Assim como o Senhor Foi com o Davi Seja também Com teus filhos E as tuas filhas Que a igreja Diga amém Amém Abençoa as tuas filhas Que a igreja Aleluia Já estão os novos De Deus Agora Você vai receber A unção do óleo Cadê a missionária Alice? Ô missionária Alice Vamos louvar Aqui os dois corinhos Para nós encerrarmos O culto desta noite Com oração profética Determinando Uma semana De bênção E de vitória Sobre a tua vida Ô aleluia No finalzinho A reabentura Coréia Vai ficar louvando E se os irmãos É aquele que você venera Você vê abençoado Em nome de Jesus O Senhor é varão de guerra É o Senhor É o seu nome O Senhor É o seu nome É o seu nome É o seu nome É o seu nome O Senhor é varão de guerra É o seu nome 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 Amém. 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 Por mais uma noite Na tua presença Diga Senhor Diga Senhor Eu estou no posse De uma semana Próspera e abençoada Diga e eu creio Que o Senhor vai cumprir O que o Senhor Me prometeu Diga Jesus Eu vou ficar Na posição Aguardando A minha honra Diga Jesus Me faz mais humilde Porque eu quero A cada dia Crescer Crescer O teu reino Nesta terra Diga comigo Que a bênção do Pai A graça do Filho E a comunhão Do Espírito Santo Esteja comigo Até a vida de Jesus Não diga a mim agora Cadê a irmã Rosária Irmã Rosária Não se esconda não Vem cá Irmã Rosária Vamos abençoar Essa jovem Que hoje está Completando mais Um ano de vida É uma jovem Irmão Que Deus pegou ela Mas Deus pegou ela De jeito Irmão Ela estava Mais cima Então naquela Salvação Toda Jeová Pegou ela Aí botou ela Lá embaixo Aí agora Ela já está no meio Já está subindo Diga para quem Está do seu lado Ô Deus Deus faz assim Só para a gente Se despertar Graças a Deus Deus já está Abençoando a vida Dela E é uma pessoa Que está firme e forte Na presença do Senhor E hoje Ela está completando Mais uma Um ano de vida Estreta as mãos Para cá Igreja Diga para quem Está do seu lado É abençoando Que nós somos Abençoados Diga mais uma vez É abençoando Que nós somos Abençoados Então vamos abençoar A serva de Deus Aí vem que eu diga comigo Senhor meu Deus Senhor meu Pai Abençoa A tua serva Nesse dia Tão especial Olha ela aqui Senhor Dando O seu melhor Para ti Que o Senhor Possa Dar também O seu melhor Para ela Diga Jesus Que ela venha receber Do Senhor O que ela precisa Para ser feliz E abençoada Nesta terra Que a igreja Diga comigo Levanta a mão direita Aleluia Quantos crentes Foi abençoado Nesta noite Amém Quantos crentes Vai ter uma semana De vitória Amém Parabéns Parabéns Que ela venha receber Que ela venha receber Muitos anos A igreja vai dizer É crente É crente Que hora Que hora Que hora, hora, hora A E Irmã Rosa Traga a mão no seu irmão e diga Tenha uma semana de vitória E amanhã segunda-feira É segunda-feira de causas impossíveis Para os que receberão o são Levantar a cabeça em frente Que grande é a vitória Glória